Quando tudo der certo, lembre-se que a ideia foi minha. Manda um beijo. Foi o pé. É, deixa eu dar um horizontal, um horizontal. Vamos comer, eu tô meio de fome. Isso aqui. Eu tô meio de fome. Eu tô meio de fome. Eu tô meio de fome. Eu tô meio.